Olá, eu sou o Gererson, da padaria Central, e sou o cliente Ideal Veículos. Então, eu já comprei entre meus carros e os carros da família, que todo mundo já é cliente há muito tempo da Ideal Veículos, a gente já comprou em torno de oito carros, né, com o pessoal da Ideal Veículos. A gente sempre tá trocando de carro, volta e meia, e no pacote de todo mundo da família a gente já trocou oito vezes lá com ele. Oito carros já comprei lá com a Ideal Veículos. Como a gente é cliente há um tempo da Ideal Veículos, e a gente tem confiança na qualidade de atendimento do pessoal, e certeza sempre de bom negócio, eu indico a Ideal Veículos. Sempre fomos bem atendidos, até porque foi comprado vários veículos lá, várias vezes trocamos de carro, e sempre foi procurado a Ideal Veículos. Eu recomendo a Ideal Veículos. E aí E aí E aí E aí